Vamos aqui agora ver o depoimento da Neném, não é? Ela explica e ela fala pra gente desse momento tão delicado, tão triste que ela passa após ser sofrido o aborto espontâneo, aliás, no segundo mês de gestação. Vamos lá. Oi, Sônia, tudo bem? E meu anjo, a Neném que tá falando. Um beijo pra você, Sônia, boa noite aqui, porque eu tô gravando agora especialmente pra você, Sônia, pra explicar o que aconteceu, tudo certinho, pra as pessoas saberem direitinho o que aconteceu. Infelizmente, eu ontem senti muitas dores e uma colita muito forte. Eu achei muito estranho, porque era uma dor diferente das colitas que eu tava sentindo antes. E eu não pude tomar outros remédios, porque eu não posso tomar outros remédios por causa da gestação, né, que eu estava. E, então, o que aconteceu? Eu tomei os remédios normais, que era pra tomar, que o doutor pediu, mas, infelizmente, hoje de manhã, eu acordei sangrando muito. E eu tive que ligar pra Thaís, a Thaís teve que voltar do trabalho, me levou até o médico, aí fui chegando lá o médico e, infelizmente, perdi o bebê. Thaís tá muito triste, infelizmente, por isso que ela também não fez o vídeo. Sônia mandou um beijo pra você e ela tá muito abalada também, eu também tô. Mas eu tô dando essa satisfação pra você e pra galera toda que assiste o seu programa, que é fã do seu programa, como eu e a PP. E eu vim aqui falar no lugar dela também, tá? Infelizmente, a gente tá muito triste e ela mandou um beijo pra você. Ela não pôde gravar junto comigo, mas ela tá muito abalada. E a gente é aquele negócio, Sônia, como eu falei pra você cedo, não vou desistir, nem ela vai desistir. E o doutor até perguntou se eu queria esperar mais um pouco pra fazer bem mais pra frente. Eu falei que não, que eu queria fazer logo agora, aproveitar que eu tô no pique. E que eu quero muito, que é o nosso sonho, entendeu, Sônia? E agora em fevereiro, no começo de fevereiro, no meio assim, do começo pro meio, eu já vou começar a fazer tudo de novo. E dessa vez, Sônia, eu quero fazer diferente. E você vai ser como sempre, a primeira é saber. Vou fazer tudo no sapatinho, tudo bonitinho, tudo como tem que fazer. Mas quando der o positivo, eu não vou avisar pra ninguém por enquanto, tá? E quando der os três meses de gestação, aí sim, eu vou avisar pra todos vocês, pra galera toda, pros fãs. Primeiramente pra você, Sônia, nossa madrinha, tá bom? E é isso aí, Sônia. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas se Deus quiser, Papai do Céu e os Orixás estão do nosso lado. Tem tudo pra esse bebê vir aí, com muita saúde, se Deus quiser, e em nome dos Orixás. Tá bom, Sônia? Um beijo pra você. Que Papai do Céu ilumine cada vez mais a sua vida, a sua família. E obrigada por essa força, tá bom, Sônia? Um beijo. E se Deus quiser, logo, logo, esse bebê tá nas nossas mãos aqui também. Enquanto isso, a gente vai curtindo os bebês da Pepe, da Thalita, que são maravilhosos, são coisas mais lindas, mais fofas. Vem na hora certa, olha aí, vem na hora certa, e eles estão dando essa alegria pra gente, tá bom? Um beijo. Tchau, Sônia. Tchau, neném. Ah, a gente tá muito triste também, mas é bola pra frente. Já, já nós vamos ouvir a opinião aí da Márcia Pelvezan, do Tiago Rocha, que também tem mensagens aí pra você, neném, e pra Thaís, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui, falar duas coisinhas muito rapidinhas. Pelo que o doutor Ranieri Lopes, o advogado do Marcão do Povo, deixou claro aqui no nosso programa, ele não aceita, ele não encara como demissão, e ele não aceita a rescisão de contrato unilateral. Ele ainda não foi comunicado, assim que ele for comunicado, ele vai lutar pelos direitos dele, segundo as palavras do advogado, e isso tudo quer dizer o quê? Que vai ter briga na justiça, certo? Se não tiver de um lado, vai ter do outro. Vai ter do outro. Se não tiver entre Ludmilla e Marcão, vai ter entre Marcão e a Rede Record lá de E eu acho que vão ser duas, porque eu não sei se a Ludmilla vai parar, não. O fato deles ainda não terem sido comunicados, não quer dizer que ela não vai, de fato, entrar contra o processo. Foi ontem, foi ontem. Porque vinha aquela crescente, todo mundo falando nas redes sociais e tal, e ontem que ela veio a público falar que ela não ia tolerar. Então, vai ter desdobramento até não poder mais. Contrato é um papel, não é? Que tá lá as regras que ambos devem cumprir, mas que pode ser rescindido a qualquer momento. Se houver multa, que se pague a multa e tá tudo certo. Exatamente. Entendeu? Por isso que vai acertar tudo. No prejuízo, ele não vai ficar. A coisa vai ser feita de acordo com a lei. Mas que a emissora não aceita esse comportamento. Não aceita. Em relação a neném, o que você quer dizer? Ah, eu acho que ela tinha que ter um pouco mais de tempo. Ela devia esperar um pouco mais pro corpo se reorganizar. E pelo que ela falou ali, Sônia, ela falou assim, não, eu vou fazer direitinho, eu vou a rotina de vida, muitas vezes, diferente. Você tem que ficar de repouso, outras vezes você tem que, né? O estilo tem que mudar. E eu acho que alguma coisa não estava bacana, porque aí ela, por essa frase, eu vou tentar fazer direitinho. Mas o fazer direitinho, eu vou te explicar como mulher, quando a gente recebe o diagnóstico de gravidez, o médico deixa muito claro que existe um risco e potencial até o terceiro mês. O fazer direitinho, e as artistas sabem muito bem disso, é você só falar que você tá grávida depois que você chegou no terceiro mês. Porque o processo de formação do embrião tá completo. Eu pensei que você ia abdicar, por exemplo, de fazer o show. Ou assim, de ficar de repouso. Exatamente, tem que ficar tranquilo. Nesse caso, assim, só se fosse uma coisa mais até uma gravidez de risco, ela se concretiza mais quando tá mais desenvolvido o bebê, que aí você vai fazer repouso, vai fazer isso, aquilo. Até o terceiro mês, o processo é de formação dos órgãos, é de formação do embrião. Então, ali pode dar alguma coisa. Eu tô falando isso porque, assim, eu também perdi um bebê, era isso que eu queria falar pra neném, no terceiro mês de gestação, né? Tava com o terceiro mês, mas o embrião não tinha crescido além de cinco semanas. Ou seja, existe uma má formação no embrião. Então, aí, o corpo expulsa. Aquilo que não tá perfeito, ele joga fora. É um processo muito natural. Então, o que o médico me explicou, na época, e é uma coisa que dói demais, as pessoas, né, às vezes, falam, ah, mas não era um filho ainda. Claro que era, claro que era, né? Fala assim que, olha, quando as coisas estão perfeitas, às vezes, você pode levar um tombo e não vai acontecer nada. Você leva um tombo feio, mas o bebê tá protegido ali, ele tá seguro porque ele tá perfeito. Então, acontece. São as leis da natureza também. Ela querer tentar de novo, acho válido, mas já em fevereiro, neném, eu também me assustei. Porque eu fiquei seis meses dando, realmente, esse alívio pro corpo. Porque é toda uma carga hormonal. E olha que não era, né, a inseminação, que aí vai o dobro do hormônio, né? Na gravidez natural, as coisas já são carregadas de hormônio e não são na proporção de uma inseminação artificial. O médico pediu seis meses pra você voltar ao normal, né, Márcio? É o que se pede, né? Pra tudo entrar no seu, no eixo, né? Pra cabeça tá melhor também. É, pra tudo, né? Agora, se o médico autorizou e falou que dá, pode ser que tudo, sei lá, claro, com certeza. Mas, pensa bem um pouquinho aí, né, vamos ver o que que acontece. Saúde primeiro, né? No caso de fazer, mesmo, já em fevereiro, porque ela disse que ela quer aproveitar que ela tá no pique, né, ela quer fazer, ela quer fazer. Às vezes as pessoas não acertam na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, né? Acaba acontecendo, acaba realizando sonho. Agora, tem que ter essa disposição. Pra elas, é difícil, porque a Thaís passou por isso duas vezes, né? É, é muito difícil. Duas vezes, puxa vida. Aí, puxa, vamos descansar. A Thaís, a neném tinha condições, vamos fazer. Fez, infelizmente, também ainda não foi dessa vez. E agora ela vai tentar de novo. Mas, neném, eu esperaria mais um pouco de verdade, conselho de amiga. Você não vai perder esse pique, é o sonho de vocês. Mas, espera mais um pouquinho, pensa em você também, tá? Super beijo, super beijo pra Thaís também.